Olá, bem-vindo ao MinutoAbi. Hoje é dia de resolução de questões. Trago hoje uma questão do ano de 2015, tá? Exame de ordem 2015.2. Durante um assalto a uma instituição bancária, Antônio e Francisco, gerentes do estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da condição deles de gerente, da necessidade de que suas digitais fossem inseridas em determinado sistema para a abertura do cofre, os criminosos colocam à força o dedo de Antônio no local necessário, abrindo com isso o cofre e subtraindo determinada quantia de dinheiro. Além disso, sob ameaça de morte da esposa de Francisco, exigem que este saia do banco levando a sacola de dinheiro juntamente com eles, enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes. Analisando as contas de Antônio e Francisco, com base no conceito tripartido de crime, é correto afirmar que, letra A, Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade, enquanto Francisco não responderá por ausência de ilicitude em sua conduta. Antônio, letra B, não responderá pelo crime por ausência de ilicitude, enquanto Francisco não responderá por ausência de culpabilidade em sua conduta. Letra C, Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade, enquanto Francisco não responderá por ausência de culpabilidade em sua conduta. D, ambos não responderão pelo crime por ausência de culpabilidade em suas condutas. Essa questão aqui, ela trata de duas coações. Primeiro, uma coação física e, no segundo ponto, coação moral. Por que coação física? Por que coação moral? Aqui, ó. Então, com relação ao Antônio, coação física. Não é uma coação moral. Se você não fizer, eu vou matar você, vou matar alguém da sua família. É uma coação, aliás, não é uma coação moral, né? É uma coação física. Pegaram o dedo dele à força e inseriram no sistema para que os cofres, né? O cofre fosse aberto. No caso do Antônio, coação física. Antônio. Opa! Antônio. Coação física. E quanto a Francisco. Além disso, sob a ameaça de morte da esposa de Francisco, exigem que este saia do banco, levando a sacola de dinheiro, eventualmente com eles. Então, sob a ameaça de morte da esposa de Francisco. Se você não levar o dinheiro, nós vamos matar a sua esposa. Com relação a Francisco, uma coação moral. Coação física com relação a Antônio, pegaram o dedo dele à força. Pegaram a mão dele, o dedo, colocaram no sistema para abrir o cofre. Dois. Coação moral de Francisco. Se você não levar o dinheiro juntamente conosco, nós vamos matar a sua esposa. Coação moral. Na teoria, esse conceito tripartido de crime, então, para que o fato seja considerado como crime, ele tem que ser típico, ilícito e culpável. Dentro desses três requisitos aqui, aqui temos as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade. E o fato típico também nós temos os seus segmentos. Fato é, aqui, de fato, Antônio e Francisco não responderão pelo delito. Mas por quê? Com relação a Antônio, a coação física, ela afasta a tipicidade. Por ausência de conduta. Porque o Antônio, ele não teve a conduta. Ele não teve a conduta de inserir o dedo dele no sistema. Pegaram a mão dele, a força e colocaram lá. Então, quando eu não tenho conduta, eu não tenho o fato típico. Para que eu tenha o fato típico, é preciso que eu tenha uma conduta. Quando eu não tenho a conduta, é uma coação física, afasta-se, ele não vai responder por ausência de tipicidade. Agora, o que acontece na coação moral? Ela afasta a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Então, essa é a resposta. Primeiro, a coação física, o que afasta? A tipicidade. Tem muita gente que confunde a coação física e moral, afasta a culpabilidade. Porque ele não agiu ali por vontade própria. Foi uma coação. Mas depende. A coação, se ela é física, afasta a tipicidade. Agora, a coação moral, afasta a culpabilidade. Com relação a Antônio, não vai responder por quê? Por ausência de tipicidade. Com relação a Francisco, não vai responder por ausência de culpabilidade. Vamos às assertivas. Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade. Ok. Enquanto Francisco não responderá por ausência de ilicitude. Tá errado. Antônio não responderá pelo crime por ausência de ilicitude. Já tá errado. Enquanto Francisco não responderá por ausência de culpabilidade. Tá certo. Só esse começo aqui está errado. Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade. Ok. Enquanto Francisco não responderá por ausência de culpabilidade. Sim, a nossa resposta é a letra C. E a letra D, ambos não responderão pelo crime por ausência de culpabilidade. Não. Entenderam? Quando há coação física, afasta a tipicidade. Deixa eu acrescentar. Afastamento. Afastamento da tipicidade. E aqui eu tenho o afastamento da culpabilidade por inexigibilidade de condutos diversos. Com a ação moral, afasta. Afastamento da culpabilidade. Com a ação física, afastamento da tipicidade. Fiquem com esse esquema aqui para que nunca mais venham a errar nenhuma questão desse tipo. Espero que tenham gostado da resolução de hoje e continuem nos acompanhando.